Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Então, graças a Deus, comigo e com a minha família também está tudo bem, graças a Deus. E sejamos bem-vindos para mais um vídeo com barulho de serra elétrica, né, que chama essa coisa. Gente, está difícil, mas eu estou aqui no meu cantinho, improvisadinho, tentando gravar meus vídeos sem barulho e que Deus abençoe que dê tudo certo e vai dar certo. Esse meu famoso microfoninho abafa esse barulho que está lá no lado da rua, mas parece que está aqui dentro. Bate-martelo, furadeira, serradeira, sei lá como que chama esse troço aí. Enfim, se tiver barulhinho, mais uma vez eu peço perdão para vocês, tá bom? Graças a Deus. Gente, eu quero pedir, como de sempre, que vocês sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. Que você que não é inscrito, se inscreva no meu canal, deixa lá seus comentários, deixa lá seu joininha. Aperta lá o sininho, o famoso sininho, para poder receber os vídeos, né, que a gente posta. E quem quiser compartilhar, quem quiser rodar vídeos meus, quem quiser deixar ali rodando, que meus vídeos não é baixo, não é curto, é um vídeo bem comprido, então, quem deixar ali rodando para mim, 20 minutos, 15 minutos, já vai ser de muito agrado. Graças a Deus, eu agradeço a vocês, primeiramente a Deus, porque o meu canal está crescendo, graças a Deus. As minhas horas estão subindo, graças a Deus. E vamos lá, né, gente? Uma hora a gente consegue alcançar o nosso objetivo, demora, demora, mas, se a gente tiver persistência, se a gente tiver fé em Deus, se a gente tiver garra, como se diz, se a gente tiver certeza daquilo que a gente quer, a gente consegue chegar onde a gente quer, né? É para mim, isso para mim. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Você conquistar mil, mil e trinta, mil cento e trinta, né? Mil cento e trinta, porque, como vocês sabem, a plataforma, ela coloca ali de uma forma, mas, na verdade, o valor que ela põe ali é sempre cem, né? Cem a mais. Mas, no caso, eu estou com meus cento e trinta, cento e trinta e pouco de amigos. Não é uma conquista, não foi uma conquista fácil, não foi. Eu fui muito trabalho, porque, como eu já disse, aqui fora eu tenho poucos amigos, pouquíssimos, que me seguem. Eu não sei por que motivo, mas o meu familiar e meus amigos, tem poucos amigos que são inscritos no meu canal, que não sei se seguem. Tem umas pessoas que eu tenho certeza que seguem, eu tenho contato com elas, conversa e a gente até brinca, a gente troca ideias, a gente fala sobre coisas do canal. Mas, enfim, e deixa pra lá, né? Seja o que Deus quiser, Deus ajuda a gente, vocês do outro lado do mundo também ajudam a gente, a todos nós. É um ajudando o outro aqui no canal, né? Bom, hoje eu quero tirar, eu quero falar de um assunto que me fizeram algumas perguntas nos comentários. Não lembro qual vídeo foi, não lembro agora, gente. Mas, eu vou só responder o que eles me perguntaram. Eu, primeiro, quero dizer que eu pesquisei em vários sites, em vários lugares, não consegui achar uma resposta definitiva pra eu poder falar com certeza. O que acontece? Acho que eu falei nesse vídeo sobre live silenciosa, uma coisa assim, não sei porque o assunto é ela, é a live silenciosa. O que eles estão querendo, querendo saber, o que? Porque nos comentários teve pessoas que falou que não pode, né? É rodar, é fazer live silenciosa depois que o canal é monetizado. E teve pessoas que perguntaram pra mim se pode. Eu, pra falar a verdade, eu acho que não tem problema, gente. Porque se é uma criação da plataforma, se é uma coisa que a plataforma criou, eu acho que não tem proibição. Gente, como eu disse, hoje a minha rua tá muito barulho. Agora tá encostando, porque lá na esquina tem uma cação que pega os lixos da local aqui. Então, o caminhão tá encostando, se tiver barulho e você me perguntou, senão eu não vou conseguir sair desse vídeo hoje. Já reiniciei meu vídeo umas quatro vezes, porque eu começo e o barulho fica intenso, aí não tem como continuar. Mas, como tudo não é fácil, como tudo tem que ter aquele jogo de cintura, aquele toque especial, né? De, ah, você hoje não vai conseguir, mas eu vou conseguir. Como eu tava falando, gente, a live silenciosa, eu acho que até pode. Porque a gente tem que manter as quatro mil horas durante os doze meses. Pelo menos é isso que eu tô sabendo. Mas, o que acontece? Eu acho que pro canal, o benefício vai ser só das horas. Porque ali não vai ter um comercial, né? Que é uma receita boa pro canal. Porque mesmo quando eu mesma, eu faço minhas lives silenciosas, tem vezes que eu dou uma pausa. Problema da internet, às vezes cai, eu fico desanimada. Aí eu não quero fazer pra cair de novo. Às vezes eu não posso fazer porque eu tô com outras ocupações de casa, pessoal. Entendeu? Então, quando a gente vai fazer, no caso, não vem os amigos. E a plataforma sabe disso. A plataforma sabe que uma live silenciosa não vai ter aquele povo pra assistir, pra interagir. É ou não é? Então, eu acho que o benefício pro canal, se pode, porque eu pesquisei, fui no Google, fui vários. Fui lá no YouTube estúdio, tentar achar alguma coisa, não consegui achar. Mas, eu vou continuar pesquisando pra chegar a uma decisão final. Mas, no momento, o que eu posso dizer pra quem tá perguntando se pode, depois que o canal é amortizado, fazer as lives silenciosas. Eu acho que não é o problema. Eu acho que o único problema é isso que eu tô falando. Que não vai gerar receita. Que não vai ter comercial. Porque ninguém assiste. Infelizmente. Eu não gosto de live silenciosa. Eu, tipo assim, eu prefiro, depois que a live da pessoa tá feita, rodar pra ajudar a pessoa. Caiu meu cartãozinho aqui, alguma coisa. Deixa pra lá. Vocês estão entendendo? Então, mais um aconselho também, quem tiver bastante duro, quem já tiver canal amortizado, quiser, tá com intenção de fazer, dá uma pesquisada melhor. Eu não tive sucesso na pesquisa. Eu não tive a resposta que eu fui buscar. Então, o que eu tô falando pra vocês é o seguinte. Quem tiver canal amortizado, é melhor não arriscar. Gente, eu acho que não tem problema. Se alguém que sabe alguma coisa a mais do que eu, por favor, deixa lá nos comentários. Querendo ou não, sempre um amigo vai nos comentários e descobre, né? Porque um comentário, eu gosto de ver o comentário dos meus amigos. Eu gosto de ir lá, eu gosto de ler. Eu sou o riqueiro, né? Eu sou da turma do povinho, né? Então, eu gosto de saber o que estão falando, o que não estão. Às vezes, sabe? Às vezes a gente tira algumas ideias ali também, algumas coisas que não sabem, a gente passa pro outro. Então, essa é a minha resposta pra quem perguntou pra mim. Eu respondi lá nos comentários. E tô também falando aqui, sobre essa, né? A live silenciosa. Ela é uma criação da plataforma, né? Tá ali. A gente faz, gera a hora pro canal. Agora, eu não sei se essa hora gerada vai servir também pra depois no canal for monetizar. Perguntei, esqueci, não tive resposta. Vou continuar pesquisando, continuar tentando achar a resposta final. Se eu conseguir, ou se alguém já sabe, passa pra gente, deixa nos comentários. Porque é como eu disse, o lugar que a gente tem pra interagir com um com o outro é aqui, nos comentários. É aqui, ó. Eu recebo meus vídeos, muitos comentários. Procuro atender a todos, responder. Quem tem pergunta, responder. Certo? Então, gente. É isso. Eu acho que eu não dei aquela resposta que a pessoa quer, definitivamente. Mas, uma certeza que vocês tenham. Se poder, beleza. Vai gerar a hora, né? E, só que tem aquele negócio. Não vai ter aquela receita boa que é o comercial que o nosso vídeo, né? É indicado pra gerar um dólar pra gente, né? É porque, assim, vocês sabem que através dos comerciais que a gente tem o nosso dinheirinho lá, acumulando. Coisa que não é fácil, é muito difícil. Mas, muita gente já recebe o salário. Eu tenho as amigas que recebem. Certo? Então, não é impossível. Uma coisa difícil, mas não é impossível, né? E, aí, a gente tem que procurar trabalhar em cima daquilo que vai dar a receita pra nós, né? Tipo, você ter um comércio, né? Ah, eu vou vender sanduíche. Tá fraca vender sanduíche. Ah, eu vou tentar com a pizza. Se a pizza tá boa, dando certo, eu vou manter a pizza. E se depois que o nosso canal é monetizado, a receita boa é aos vídeos, que é os vídeos que interessam as pessoas. Ali eles querem aprender coisa. Ali eles querem ver do que a gente tá falando. Ali eles querem ver a sofoca do dia a dia. Então, vamos ficar nos vídeos. Vamos fazer vídeo. Vamos apostar nos vídeos, né? E as lives silenciosas a gente usa pra poder monetizar o canal. Pra poder gerar as horas. Um exemplo é, eu vejo amigas que deixam ali 10, 12 e 8 horas rodando com duas pessoas. Às vezes tem pessoas com uma pessoa. Eu, eu tem vezes que eu abro a linha, entro um monte de amigos. Teve uma vez que eu abri uma, entrou, nossa, no dia entrou um monte de amigos. É lógico, não fica, né? Entra, fica um pouquinho, interage um pouquinho e sai fora. Eu, quando eu entro em uma live, não silenciosa. Live pra interagir, eu posso ficar até o fim. Uma vez eu senti que uma pessoa tava querendo encerrar a live, eu tava ali. Ela tá já se sentindo incomodada. Mas, enfim, mas é assim mesmo, certo? E a live silenciosa não tem aquela coisa. Tem aquele monte de amigos. Mas, a gente deixa ali. No caso, quem tá pro canal começando, é bom pra poder gerar as horas, né? Completar as 4 mil horas. Aí, depois, é como eu disse. Se a gente saber que não vai prejudicar o canal, a gente até faz de vez em quando pra gerar a hora. Porque, pelo que eu soube nas pesquisas que eu já fiz, a gente tem que manter as 4 mil horas durante 12 meses. Isso aí não é uma tarefa fácil, gente. Infelizmente, não é. Tá bom? Então, eu espero que tenha falado alguma coisa, tenha esclarecido, pelo menos respondido, né, os assuntos do comentário. Mas, se alguém souber mais sobre essas lives silenciosas, por favor, deixa nos comentários. Ou faça vídeo mesmo e fale pra gente, tá bom? Então, muito obrigada. Que Deus abençoe a todos vocês. E a mim também, que a minha família é óbvio, né? E até o próximo vídeo, ó. Um beijo no coração de todos. Tá? E a mais.